O mapa do Hawkins, 7 para esconder meu totem, espero que eu esqueça com eles, nossa, tu viu isso aí? Nossa, ai eu fui ignorado É escondido Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A gente não tem condição não, vocês querem salvar na minha frente? Mas tá, vou deixar vocês salvar. Pessoal quer salvar na minha frente? A gente quer obsessão? Ah não. Então a minha obsessão é a pessoa que ainda não date. Tá bom. Tem esses stacks lá no Devil. Tá bom. Todo mundo fica nesse bait. A gente dá palito. Se eu andar para palito eu finge que vou voltar. Não, não é só... Eu te deixo, eu te deixo, eu te deixo, eu te deixo, eu te deixo. Eu te deixo. Eu te deixo, eu te deixo me assistir. Hum? Qualquer coisa eu te deixo, eu te deixo, eu te deixo. Tá. Eu te deixo, você não tem energia. Veja... Eu tava elevado aqui. E aqui, eu to com o T-Stack, eu vou ver que to com 5. Eu to ficando com 1. Ixi, devocou que não posso. Não posso pra casa do T-Stack. Vocês escolheram o pior mapa, pra... Ah, porque tem 2 velhos! Ahhhh! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.